Interlagos, o palco da grande final, na disputa esses seis caras aí, ó. Bem, na verdade são cinco caras contra o líder Daniel Serra, né? E toda grande decisão precisa de um grande público. A galera veio de montão para encher a casa. Olha só como estava a visitação, lotada. E claro, muita gente vivendo aquela experiência que só quem está aqui na Stock Car sabe como é. Bem ali, pertinho dos ídolos. Vamos para a pista. Antes da largada, o objeto de desejo dos finalistas. E as homenagens aos caras que marcaram época ao longo dos nossos 40 anos. Obrigado, Washington Bezerra. Obrigado, Plínio Guiosa. Bom, vamos lá. Hora da última largada da temporada, com a pole do Marcos Gomes. E assim que a luz vermelha apagou, quase não sobrou espaço na pista. O pelotão espalhou geral. Quer ver como é a largada do camarote? E agora, lá do altão. Como diria Galvão, por todos os ângulos, pra você. Logo no começo, já teve toque. Max Wilson e Gaitano de Mauro levaram a pior. Um pouco mais à frente, teve strike do Lucas Floreste nos azulzinhos César Ramos e Alan Kodaê. E pra completar a primeira volta maluca, teve Coleta e La Pena. E só pra marcar bem essa temporada, né? Aquele toquinho ali entre Fraga e Casa Grande. De olho em tudo isso, a galera só curtia a liderança do Marcos Gomes. Tranquilão lá na frente. Mas chegou a hora das paradas obrigatórias. O Thiago Camilo foi o primeiro entre os candidatos ao título. E fez serviço completo. Logo depois, veio o Daniel Serra, que era o sexto colocado na prova. Sem abastecer pra ganhar tempo. E quase que a pistola ficou na roda. Serrinha voltou um pouquinho atrás do Thiago, em terceiro, lá na reta oposta. Mas também não precisava forçar mais nada. Thiago Camilo faturou mais uma. A sexta vitória na temporada. Pra igualar com o número de pôles, né? Olha o Washington aí, feliz da vida na bandeirada. Mas ninguém ficou mais feliz que a família Serra. Que agora tem seis títulos da Stock Car. Três do Chicão, três do Dani. E pode celebrar, Chico Serra. Pode comemorar, Daniel Serra. E o Meinha, hein? Mais uma desse cara. Então, vamos para o Pódio Kids, da Stock Car. Na terceira posição, o Joaquim, representado pelo papai Marcos Gomes. Joaquim nasceu no começo do mês. Não pode ainda, né, gente? Na segunda posição, Luquinha e Felipe. E no alto do colo do papai, a Luísa. E mais as feras, Luca e Felipe. Convidados especiais da nossa final. Parabéns ao time Eurofama por mais essa conquista. E pra gente, fica a saudade da temporada. Mas chora não, coleguinha. Que 2020 começa logo ali, em março. Com a corrida de duplas em Goiânia. Te vejo lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto